Hoje vamos revelar os 9 desafetos que não gostam do renomado narrador Galvão Bueno. Ao longo de sua carreira de 41 anos na Globo, Galvão colecionou inimizades, tanto pessoais quanto profissionais. E essas histórias polêmicas são expostas em detalhes no documentário Olha o que ele fez, do Globoplay. Vamos relembrar esses desentendimentos e revelar tudo o que não foi mencionado nesse documentário. Antes de começar, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal. Vamos começar com Zinho, ex-jogador e campeão mundial com a seleção brasileira em 1994. Durante a transmissão da Copa, Galvão fez críticas contundentes a Zinho, chamando-o de jogadorzinho e pedindo que o técnico Carlos Alberto Parreira o substituísse nos jogos. Essa atitude de Galvão deixou Zinho profundamente magoado. No documentário, Zinho aceitou o pedido de desculpas do narrador. Outro desafeto de Galvão é Alemão, jogador da seleção brasileira na Copa de 1990. Durante a transmissão, Galvão criticou a marcação ruim da equipe e focou suas críticas em Alemão, que dividiu os vestiários do Napoli e da Itália com o argentino Maradona. Galvão usou a expressão cupincha para se referir a Alemão, o que gerou uma enorme controvérsia. Alemão não aceitou as desculpas de Galvão na gravação e a relação entre eles continuou estremecida. Mas esses são apenas os primeiros capítulos dessa novela repleta de desentendimentos. Nelson Piquet, tricampeão de Fórmula 1, também faz parte dessa lista de desafetos. Piquet se recusou a participar do documentário sobre Galvão e já expressou publicamente sua insatisfação com a personalidade do narrador, chegando a chamá-lo de chato. Essa animosidade entre eles tem raízes profundas e vem se arrastando há muito tempo. Outro nome que figura nessa lista é Neymar Júnior, o maior nome do futebol brasileiro atualmente. Após críticas duras de Galvão Bueno ao comportamento de Neymar durante a Copa do Mundo de 2018, a relação entre eles ficou abalada. Neymar respondeu de forma provocativa, afirmando que as críticas seriam respondidas com seu futebol. Neymar só aceitaria participar do documentário com o pedido de desculpas de Galvão, mas o narrador se recusou a se desculpar. Luiz Felipe Scolari, o técnico que comandou a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, também está na lista de desafetos de Galvão. Felipão se recusou a fazer as pazes com o narrador e não participou do documentário sobre sua vida. As críticas duras de Galvão ao Felipão, após a derrota por 7x1 para a Alemanha, deixaram feridas difíceis de serem cicatrizadas. O jornalista Renato Maurício Prado também faz parte dessa trama de desentendimentos. Durante um programa ao vivo, os dois tiveram uma discussão acalorada, com Renato revelando que Galvão fez comentário nos bastidores que o magoaram profundamente. Essa briga levou ao afastamento de Renato Maurício Prado do canal Sport TV do Grupo Globo e marcou o fim de uma antiga amizade. Renato também se recusou a participar do documentário do narrador. Até mesmo a apresentadora Luciana Gimenez e seu filho Lucas entraram em conflito com Galvão. Durante a Copa do Mundo, Galvão fez comentário sobre Mick Jagger, pai de Lucas e líder do Rolling Stones, sendo interpretado como insulto. Lucas Jagger manifestou sua insatisfação nas redes sociais, enquanto Luciana Gimenez defendeu seu filho e criticou Galvão publicamente. Eles não foram citados no documentário. Glória Maria, renomada jornalista, também teve um desentendimento público com Galvão durante as transmissões da cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2016. Em vários momentos, Glória corrigiu Galvão e discordou de suas observações, criando uma atmosfera tensa entre eles ao vivo. Essa troca de alfinetadas foi acompanhada por milhões de telespectadores. Esse climão não foi mencionado no documentário. Por último, mas não menos importante, temos Rivaldo, ex-jogador da seleção brasileira. Após a derrota do Brasil para a Holanda na Copa do Mundo de 2014, Rivaldo utilizou as redes sociais para enviar um recado nada amistoso a Galvão. Rivaldo afirmou que não precisava do reconhecimento de Galvão e ressaltou sua importância para a história do futebol brasileiro e mundial. Rivaldo também não foi citado no documentário. E assim encerramos essa lista intensa do programa. Galvão Bueno, o maior narrador esportivo do Brasil, certamente não é o querido por todos. Esses nove desafetos revelam um lado controvérsico e tumultuado da carreira de Galvão. Será que algum dia essas rixas serão resolvidas e as feridas serão curadas? O futuro dirá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.